Escolher, Deus? É, pode tirar sarro, eu aqui no DC eu gosto de usar vestido mesmo, qual o problema? Eu, eu mesmo, sou eu, pô! É, então você, filha Qual que é o problema? Me diz o problema, me diz, onde está o problema Ah, mano, eu vou te processar, rapaz Vou processar, entendeu? Isso é discriminação, rapaz Tu aí, vai pro vizinho aí, fazer chupeta no vizinho, ninguém fala nada, né? É, Deus Aliás, falar em chupeta no vizinho, sabe por que o Anta não tem entrado esses dias aí? Tá grávida Não, ó, é sério, hein, eu vou falar pra vocês Quando ele entrar aí, não é pra ficar zoando, hein, mano É que ele tá namorando lá o rapazinho lá da bandinha da igreja Ele tá namorando com ele e tá com vergonha de entrar aqui Ah, não Entendeu? Porque ele sabe que ele vai entrar aqui, os moleque vão começar a zoar Já vou avisar, deixa o rapaz ser feliz, entendeu? Não tem nada a ver isso aí Ah, não Não assim Ele entra aí, bate palma aí, velho Oi, sério, não tem terceira pessoa? Ah, não tem, né? Desculpa Se eu achar um bagulho aqui da horinha, ou não? Caralho Acho que trancaram um zumbi aqui dentro, viu? Deixa eu ver É muito mais da hora, velho, pra uma pessoa Que da hora, mano Trancaram o mesmo, ó Boa, mano Toma na boca Tchau 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 Lá eu, ai, é Tá com vocês, é? Tá com vocês? Ei, ei Ei, you, man Ei Stop 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 Nossa senhora stop stop Eu quero a mochila d FILA é mia Mochila d FILA Stop electrons Por que ele nem atira da minha arma, cara? Stop Agora Tá vindo só uns 45 zumbis aí, viu? Não queria falar, não. Vem! Nossa! Noi! Me ajuda! Vamos pro churrasco! Vamos pro churrasco! Não fecha, não! Não fecha, não! Me ajuda! Fecha, fecha, fecha! Ai, entrou um! Nossa, olha, tá tomando um na cabeça! Cadê o Vegeta? O que aconteceu? Pera aí! Entra, 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 entra! Nossa! Olha o Denzy! Denzy é mó boa! Tu viu? Nossa, segura essas portas, Denzy! Nossa, cara, tá entrando tudo! Entrou uma boiada, cara! Mano, eu tô sem nenhuma coisa que eu vou bater, mano! Pera, eu vou bater, eu vou bater em todos! Nossa! Ali na cabeça! Ai, fica da puta! Toma! Nossa! Toma! Nossa, não foi! Nossa! Alguém me deu uma machadada, cara! Ô, Vegeta! Para de me bater aí! Eu tô nem batendo, mano! Pô, me deram uma machadada, mano! Vegeta! Filha da puta! Para, caralho! Meu Deus do céu! Caralho, morreu! Alguém morreu! O Mike morreu! O Mike me matou, retardado! Ah, caralho! Ah, caralho! Já se mataram, cara! Deu nem cinco minutos! Mota merda! Quem é isso aqui? É nóis! Ai, quem é isso aqui? É um cara aqui, ó! É um cara aqui, de preto! Quem? Mata, mata! É uma mulher? Vem! 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 Vou fechar a porta! Me troca a porta! Me troca a porta, vou fazer ele depois de eu morrer! Espera aí, Adi, vou amarrar ela! Vou amarrar ela! Nossa, tô na boca! Vou amarrar ela! Vou amarrar ela! O Adi, vai me acertar aí! Tope! Tope! Aí, que mãe, caiu! Na boca! É, sabe? Ah! Oh! Você é tão bonita! Próximos olhos! Eu amo seus olhos! Não se preocupe! Nós não somos rapistas! Nós não vamos rapar você! Oi! Apareceu alguém! Olá! Não! Mata ele! Fecha a porta! Caralho! O cara matou nosso prisioneiro, cara! Não matou! Não matou! Nossa! Ele vai desmaiar o Vegeta! Quem é esse aqui? Sou eu, caralho! Nossa! Eu acertei! Acertei uma nele! Nossa! Eu acertei! Acertei uma nele! Eu tô aqui perto da porta! Quem tá aqui, toma! Você desmaiou o V? Você desmaiou a cabeça dele, mas não sangrou! Ele vai desmaiou! Eu acertei! Eu acertei! Eu acertei uma luta! Eu acertei uma luta! Ele vai ser na escadinha ali! Olha o Vieto! Nós somos os donos de gorka, moleque! Pia Peguei um pente de CZ Scorpion? É Achei um colete Eu não tô com um colete Eu tô com esse aí Um igual desse Eu quero um desse aí Joga aí que eu vou pegar e jogar fora Joga aí no chão Vigê, do maior pau no cu Ficou com medo de subir aqui Não vai ter colete porra nenhuma Cadê? Cadê o colete? Taca lá no mato, ó Vai ser Vai ser, vai ser Caralho Caralho, cara Como o bagulho voou longe, mano Nossa senhora Voou lá no meio do campo Vou gritar aqui pra cidade Ei, help We lose our sight In the spirit of things We lose our sight When we put our trust in things Só a chupeta, chupeta, não é crime Não tendo penetração, não é crime É pior, né, porque aí o cara não pode pegar no DNA, né Já tá no strombo mesmo Então acho que essa mina aí já não deu pra caralho, mano Ah, deu o Mike Chuchu na serra já Ela deve ter algum, algum tipo Ela deve ter dado pra professor, já, já deve ter, meu Ela tem algum bagulho contigo, tipo, como é, mano? Desejo? Fantasia contigo, fantasia Ela deve tá coçando Ó a tática, ó a tática, velho Mata esses bichinhos, mata esses bichinhos A arma caiu no chão, velho, chupou duas armas Nossa, a minha caiu Só lembrar onde tá Ai, caralho Ah, tem aquele ali, também, a gente não viu, ó Um L-Crash ali, ó É um L-Crash, no meio do J.A.D.Field Nossa Vamos lá, Danilo? Vamos, moleque Mas é, mano Vai lá, então, tu Vai lá, tu Vai tu também Eu vou lá nem fudendo Eu vou Aonde? Tá do outro lado, lá? Nossa, cara Vamos atravessar aqui, ó Tá longe pra caralho A gente vai ser peneirado Já vi, já vi Na minha frente aqui, ó Na minha frente no alojamento Ali, ó No galpão ali, no hangar Ah, tô vendo, tô vendo De vermelho Fica em fila, não, hein Peraí, peraí Ele já viu nós Ele se escondeu Não viu nada Ai, tiro Quem atirou? Foi eu Ih, ele tá lá dentro Não deixa ele sair, velho Ó, eu tô vindo pela direita aqui Eu tô vindo pela esquerda Tá ligado que eu tô aqui, ó Fica de olho nele Ele tá pra direita Acho que ele tá pra direita Ele tá pra esquerda Ele tá pra esquerda Ih, ele saiu Foi pra trás do meu fã Não tenho Vou tentar surpreendê-lo aqui E agora, hein? Tô no ali creche já, Luciano Caraca Filha da puta, né, mano? Ai, tiro em mim Toma! Vai morrer, velho da puta Não, você quer tirar em mim, foi? Não Nossa, isso é tiro Me ajuda Nossa Vai, caralho, tô levando tiro também Também? Não, porque tá te falando Tá batendo perto, velho Nossa, mano Ajuda aí, galera Tô ajudando, cara Pera, vou correr Pra... Não, vou correr Pra ir pra aí Onde tu tá? Fala a posição Tô indo em direção do DP, velho DP lá do meio, lá? Nossa, a música tá acamperando Mas eu tô do lado do bombeiro aqui Tô no bombeiro também Tô indo pro bombeiro Vamos entrar no bombeiro, hein? Tá no bombeiro Tô atrás do bombeiro Faz silêncio, faz silêncio Ele já jogou uma fumada, ó lá Puta que o pariu Nossa, cara Ai, porra Tá em fora Tá em fora Tá em fora Tiro Nossa Vai, tirou outra pessoa É Vou sair pro trás, cara Quem é mágico Vem comigo Vou abrir todos Vou abrir todos Vai, vai, vai Pra trás, né? O que é zumbi, mano? Nossa Tem uns 15 zumbi Ah Dá pra enxergar Bossa nenhuma, cara Vó da hora Ó, tem nego aqui Tem nego aqui Aonde? Tem nego aqui Vou escutar alguém andando Abre, abre Vai, vai, vem Puxa essa porra Tem, tem, tem Tá lá em cima Nossa, mãe Caralho Vai, Jurela Vai, Jurela Vamo, vamo, vamo Ó, tô dando cover Cover, vai Vai Acabou 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 Nossa Vou subir, Vieta Vai lá que eu vou subir Ai Tem nego vindo Tem nego vindo, cara Fecha a porta É zumbi, cara Fudeu Vieta, eu vou tentar subir lá Me dá cover aí Vai dando cover Morreu Eu devo ter acertado ele Caralho, moleque A gente é muito tático, cara Eu vou ter acertado ele Eu vou ter acertado ele Eu vou ter acertado ele Onde é que a gente sabe Onde é que eu vou ter acertado ele Tome Teatado ele Eu vou ter acertado ele Eu vou ter acertado ele Eu vou ter acertado ele E agora você pode ter acertado ele Eu vou ter acertado ele Obrigado por assistir.